e eu tava assistindo também um documentário se eu não me engano é no Amazonas só que no Amazonas os próprios pais por conta da condição financeira eles mesmos vendem os filhos para esse tipo de situação eles negociam com pessoas mas você vê né é uma coisa assim e uma realidade muito triste nosso país porque é um país muito desigual financeiramente né E olha como eu falei para você é o problema é maior do que a gente imagina quando a gente debate uma situação dessa é o estado não só estados do Amazonas mas algum outros estados dentro do nosso país que é um país são países são estados muito pobres né E aí a falta de cultura a falta de 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 trabalho né de recursos acaba fazendo com aquele pai é aquela mãe que o que que ele vê de futuro não mas se meu filho eu não tenho condições de dar vamos resolver dois problemas um vai embora maioria para fora fora do nosso país né que é o que o filme trata disso fala disso fala desse tráfico infelizmente é é muito maior do que a gente pode imaginar para quem não sabe né e e eu fico com um pouquinho de dinheiro porque assim nem condições financeiras para aquela família se manter o resto da vida dela ela vai ter e o que que a gente vê muito nesses estados a prostituição as meninas é 10 11 anos né 12 anos e a gente vê muito isso em comunidades ribeirinhas ali onde esses estados eles fazem o trajeto de de barcos né e como a gente vê nas reportagens eu não me recordo agora qual foi o ano que os deputados os deputados né polícia federal bateu lá dentro do barco e o que que tinha lá várias meninas menores de idade 12 13 anos sendo aliciados por eles os homens que deveriam estar fazendo leis e projetos de leis para defender as nossas crianças os nossos adolescentes né que que eles fazem pagam para aquelas crianças quer dizer eles introduzem aquela criança que ainda é uma criança uma adolescente né na prostituição ela acha aquilo normal porque ela precisa comer ela precisa se vestir ela precisa levar dinheiro para casa em alguns casos né judiam dessas meninas acabam com o futuro dessas meninas né é uma infância roubada usou até assim os protetores né aqui na chamada achei bacana a chamada do do podcast porque elas são só crianças eu costumo olhar para criança e quando eles estão naquele momento de máximo da peraltice dele sabe aquele momento que você não aguenta mais aquele momento fala meu deus do céu que que eu escolhi para minha vida aonde desliga por que eu tô fazendo isso aí vem assim eles são só crianças né o adulto aqui é você você é responsável por proteger por cuidar por orientar por aconselhar você é responsável numa sociedade ou já que nós não temos recursos que nós ficamos é empurrando recursos sempre vai voltar para o assunto político não tem jeito né eu tento sair um pouquinho do assunto político mas não tem jeito a gente tem que trazer porque nós não temos recursos para essas crianças e vão nascendo crianças né estados é que eu falo longe não são paulo mesma coisa mesma coisa a gente citou aqui o amazonas porque infelizmente esses estados aí nessas fronteiras esses estados aí mais próximos ali que tem mais carência nós temos aí roraima ali que tem a venezuela venezuela muito próximo e aí a gente tem a situação também desses refugiados que vêm para cá né e a gente não tem como acolher todo mundo e acaba só trazendo mais criança e mais situações e vai aumentando e vai aumentando inclusive esse até esse documentário que a jaque citou você também citou sobre as comunidades as comunidades ribeirinhas a damaris é o ano passado ela foi perseguida justamente porque ela denunciou o tráfico de crianças lá na na região norte né é e foi duramente atacada por isso não isso não existe não existe isso é isso aí são são números inflados quando na verdade não existe até uma estatística aqui que eu tô na mão fala que é a cada ano cerca de 50 mil crianças são vítimas de tráfico sexual no Brasil e dentre essas 50 mil estão é meninas de 12 a 18 anos sabe o que que é isso é muito grande é só que é mais fácil assim é ele se posicionar encontra alguém que tá dando voz àquelas crianças né Tá falando que existe um problema ea gente tem que resolver o que que tá acontecendo para que isso esteja acontecendo debaixo dos nossos olhos e eles quanto autoridades que deveriam fazer as leis e fazer valer por elas, não estão fazendo nada. E aí, tipo assim, não, isso não existe. Então, quer camuflar. Aí, às vezes faz uma estatística fraudulenta. Fraudulenta. Fraudulenta, porque não, é prova. Aí, tipo, vem uma estatística com os dados reais e uma fraudulenta, porque é reconhecer que o seu papel como deputado, como governante, ele tá ineficiente. É você reconhecer isso. E, claro que eles não vão querer, né? Na verdade, é um silenciador, né? Um cala-boca. Quem fala nesse assunto é silenciado. O ataque é justamente pra silenciar. É. Ou descredenciar, né? Na verdade, assim, descredibilizar a pessoa, né? Então, por que que tá levando? Muitas vezes é mais fácil descredibilizar quem tá trazendo esse problema do que você falar assim, vamos procurar uma solução. Então, vamos verificar, vamos investigar, vamos tomar uma uma atitude quanto àquilo, né? Porque tá dando voz a essas crianças, tá dando voz a esses que estão sendo oprimidos, estão passando por tantos problemas aí, e ninguém quer saber, tipo assim, não, mas tá acontecendo de verdade? Não tá acontecendo, né? Claro que tá. Então, vamos sair das salas, sair das salas com ar-condicionado e vamos verificar o que realmente acontece em volta do do nosso, do nosso umbigo. Não só em dias de eleição, tempos de eleição, ah, você sai nas ruas e você vê, ah, nossa, vou resolver esses problemas fazendo promessas, e quando tá lá dentro, se silenciam. inclusive, tem uma estatística aí, Nanda, que eu mandei pra você a respeito da 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 violência, é eu é, não, não, volta, volta, é esse mesmo. Fala assim, ó, o perfil das vítimas de violência sexual, vamos lá. É, oitenta por, é, oitenta e dois por cento são, é, é, são meninas, cinquenta e um por cento tá escrito o que? São crianças abusadas em cinco anos, tem até cinco anos. Olha isso, olha isso, cinquenta e um por cento, ó lá, de doze a dezessete anos, quarenta e cinco vírgula cinco do que? Das crianças abusadas são negras. São negras, então isso aí, isso aí já pega, ele já pega uma parcela, então não é só, não é só brancas, né? E o pior, olha lá, de sessenta a setenta por cento acontece dentro de casa. Ah, isso aí. Foi, foi que você acabou de falar, às vezes o problema tá debaixo dos, debaixo dos seus olhos. Isso. Dentro de casa. Às vezes não, Hugo. Sim, a maioria. A estatística ali não mente. Eu acho que tá pouco ali o, o índice deles ainda. Como ela falou. É de vinte e dois, vinte e dois. Eu acho que é de vinte e dois. De dois mil e vinte e dois. De dois mil e vinte e dois. Tem uns casos também que não são denunciados. É, e existe casos que não são denunciados. A estatística, ela é muito maior do que isso aí, porque isso aqui é medido, que é denunciado, que é acompanhado, o que é direcionado para o conselho, né? Aquilo que vai chegar lá, por exemplo, num atendimento médico. Que tem uma intervenção, né? Isso. Vai para o atendimento médico, chega para o conselho tutelar, vai entrar com uma estatística, né? Ou, sei lá, a escola, enfim, né? Dependendo do relato, de onde surge essa agressão. Mas o que a gente viu aí na pandemia? As crianças ficaram onde? Dentro de casa. Certo? O que nós achamos? Esses números, eles diminuíram, eles aumentaram? Ah, não tem, não tem dúvida. Acha que nós contabilizamos esses números? Jamais. Não, não. Porque o agressor, o abusador, ele está no seu convívio. Acontece fora? Acontece fora. Mas se você for trabalhar os números ali, você vai ver que é muito pequeno, próximo daquele que está convivendo com aquela criança o tempo todo. Aquele que tem a função de proteger, de guardar, né? É ele quem vai trazer o problema para aquela criança. Então, assim, a gente vê esses números, né? Diante dos atendimentos, no conselho tutelar, tem coisas, eu vou falar para vocês, eu falo para ela, ela está vindo como candidata, torcemos para que ela consiga chegar no objetivo dela, porque é o que ela quer. Nós estamos aqui para que ela faça um bom trabalho, que ela faça valer o direito do voto daquele que vai escolher representar, ela vai ser representada pelo voto popular, então nós gostaríamos, né, de falar isso para ela também, mas assim, ela está ciente de quando ela chegar lá e ela vai se deparar com uma situação que ela nunca imaginou da vida dela, sempre vai ter aquela situação que ela não imaginou. Eu tive, eu tive. E assim, eu sou professora, já vi histórias, né, de um aluno chegar para mim e falar coisas que eu falo, meu Deus, isso não acontece. Era isso que eu ia falar. Fala, pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto.